A importância de eventos como esse é fomentar cada vez mais o aumento de produtores no estado de São Paulo. Então, além de você ter a parte do plantio de oliveiras, você pode ter outras culturas paralelamente. Bom, quando a gente fala de sistemas integrados de produção, qualquer combinação é possível. Desde que esteja acompanhado pelo pesquisador, pelo cientista, vai fazendo as melhores combinações. Nós já identificamos no Rio Grande do Sul um sistema integrado de produção de oliveiras e ovelhas. Ovelha faz o serviço de roçagem, de manter as ervas da linha rente ao solo e, ao mesmo tempo, estão também adubando as oliveiras. Esse é um dos papéis da APTA. Justamente essa questão dessa diversidade de frutas, verduras, leguminosas, é justamente o trabalho do pesquisador junto com o setor produtivo. E é esse exatamente que a gente observa aqui, com uma pesquisadora nossa liderando todo um evento, por ela ser uma referência no setor produtivo da agricultura. Esse trabalho é em parceria, pesquisa e setor produtivo. Tchau! 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 Tchau!